O Tcheco um dia vai treinar o Grêmio, porque o Tcheco, eu vou trazer os números do Tcheco aqui como treinador, tá? Em clubes muito menores, nem se compara a Bel Ferreira, ao Caixinha, bom, ao Caixinha talvez, né? Mas esses caras aí, o Tcheco treinou só clubes menores, é verdade, bem verdade. Nós vamos olhar aqui o Tcheco como treinador. 48 anos, ele tem passagens como treinador pela Chapecoense, durou dois jogos. Dois jogos na Chapecoense. Treinou o Paraná, o Caxias, o Azures, Cascavel, Rio Branco, Barra, foi auxiliar técnico do Coritiba, foi treinador do Coritiba em 2018 por um período também. Foi auxiliar técnico no Paraná. O que eu posso dizer pra vocês do Tcheco, tá? O Tcheco, e agora eu vou falar porque eu felizmente tive a oportunidade de indiretamente trabalhar com ele. Quando eu tava no Aimoré, nesse período que ele treinava o Cascavel, a gente avaliava muito o time do Cascavel. E o Aimoré, naquela temporada, tinha empatado com o Cascavel aqui em casa e ganhou lá do Cascavel. Características do Tcheco, tá? Meu, ele fecha a casinha, velho. Ele é um treinador que, defensivamente, ele faz um time muito seguro. Ele não é um... Ele não é que nem o Renato, por exemplo, que bota três zagueiros e nem o meio campista. Ele não é que nem o Renato que, quando tá perdendo o jogo, ele bota cinco atacantes e... Ele é um treinador metódico, ele é um treinador... Assim, isso de vez em quando é ruim e de vez em quando é bom. O Tcheco é um treinador que sabe jogar com jovens. Ele é um técnico que, pô, vamos olhar aqui. Ele treinou o Rio Branco do Paraná, o Barra, o Azures, o Cascavel, o Paraná. O salário, sei lá, o salário do Ronald paga a folha salarial do Rio Branco. O salário do Duqueiroz paga, na época, o que tinha muito investimento, o Azures. Então, ele sabe trabalhar com times que não têm grana. Ele sabe trabalhar e fazer bons resultados com times... Por exemplo, com o Cascavel, ele chegou na final do Campeonato Paranaense. E a gente tá falando do Cascavel no Paraná. Sabe? O Paraná tem o Atlético Paranaense, tem o Coritiba, tem o Paraná, que até, enfim, faz um tempinho que não tá muito legal. Mas tem o próprio Azures. E ele conseguiu chegar na final do Campeonato Catarinense. É muito pouco, se a gente avaliar para o padrão Grêmio. Claro que é. Só que ele tem identificação com o Grêmio. Ele é um cara que sabe muito de futebol. Ele jogou bola, ele é boleiro. Ele sempre foi muito profissional quando jogador. Ele dificilmente fazia alguma rateada quando era jogador. Eu acho que esse perfil para treinador é um perfil que me agrada no Grêmio. E é um perfil diferente do Abel Ferreira. É um perfil diferente, por exemplo, do Caixinha. Mas eu já acho um perfil parecido com o Redan Crespo, que falaram aqui no chat. Então, eu queria muito, Ju, ver o Checo treinando o Grêmio um dia. Eu acho que esse dia tá cada vez mais perto, sinceramente. Cara, eu tenho uma coisa que só que eu não gosto, por exemplo, do Renato. E eu não gosto também de ver isso em treinadores. E aí, eu vou puxar saco até do meu irmão nesse momento. Eu gosto de treinadores que pegaram base. Ou categorias de base, sabe? Sub-20, sub-19. Eu acho isso muito engrandecedor para quem é treinador. Então, me pega um pouco quando é, tipo, ah, ex-jogador. Tipo, cara, tua visão de jogador vai ser uma, tua visão de treinador vai ser outra, totalmente diferente. E me irrita muito quando o Renato fala isso, sabe? Tipo, ah, porque de futebol eu dou aula, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas, tipo assim, cara... Legal, pode ter sido um exímio de jogador, mas na hora de ser treinador a vida é diferente. E eu pego um pouco disso, assim, eu gosto muito de treinadores que tiveram algum tipo de carreira enquanto treinador. E não só carreira em times, mas carreira em categorias de base também. Que era uma coisa que justamente me agrada, por exemplo, no Abel. Porque ele já pegou uma categoria de base, já teve no nosso sub-19. Do Tcheco, até, se eu pegar essa parte aí do Cascavel, etc. A gente pode até pegar quase que uma categoria de base pela qualidade do time, né? Mas, enfim... Não acho que seja uma realidade tão prévia. A não ser que a gente esteja muito mal, tá? Pro Tcheco vir pro Grêmio em cinco anos. Mas, ou que ele tenha acontecido um milagre dele com um time grande e tenha apresentado um excelente trabalho. Mas, assim, tendo ideia da grandiosidade do Grêmio, eu acho que ele não vem tão cedo, tá? Mas aí vem a minha questão que eu acho que vem... Não, e olha, tô pra te dizer que eu acho que nem o Diniz vem, tá? Sendo bem sincera. Acho que, sei lá, não faço menor ideia de quem é que vem pro Grêmio. Mas, porém, todavia, acho que o Tcheco tão cedo não vem. O Tcheco aqui, eu já vou trazer o comentário do Lucas Alves, que mandou vários comentários ali, mas só pra trazer no Caxias, tá? Ele teve, vamos lá, Série D do Campeonato Brasileiro. Nove jogos, quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Ele classifica o time pra segunda fase da Série D, naquela temporada, tá? Isso foi 2023, né? Isso no ano passado. Ele monta o time que classifica pra segunda fase da Série D, aí ele é demitido, aí trazem... Não lembro quem. Não lembro quem, confesso. Não lembro quem eles trazem. E aí o Caxias vai pras cabeças e consegue a vaga na Série C desse ano. Então, ele monta o time do Caxias, que, claro, depois vem alguns acréscimos e tal com outro treinador, mas ele monta esse time do Caxias. No Paraná, ele teve uma passagem como treinador também. A Chapecoense durou 13 dias e isso, obviamente, pesa contra ele. Mas, também, a gente tem que, de novo, avaliar o time da Chapecoense. Vamos dar uma olhadinha aqui no time da Chapecoense. Não me incomoda um pouco tempo em cada time. É que, nesses casos, Ju, aí tem um outro parênteses, tá? Times menores, eles não têm calendário cheio. Então, por exemplo, ele acaba ficando pouco tempo também em cada time, porque, infelizmente, os times não têm... Não tem, tipo, calendário, não tem jogo. Basicamente é isso. Não tem jogo, tá? A Chapecoense está na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no plantel da Chapecoense. E eu já falo por que eu estou fazendo toda essa volta aqui, tá? Para defender o tcheco. Porque agora eu sou tchequista. Agora eu sou tchequista. Eu quero o tcheco no grêmio. Agora não tem mais para ninguém. Agora eu quero o tcheco no grêmio. Bom, a plantel da Chapecoense não tem dados. Pô, legal. Muito bom o transfer market. Valeu. Sei lá quem é que está na Chapecoense. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu não faço ideia de quem é que joga na Chapecoense. Pô, o cara durou 13 dias. Também é fogo, né? Pô, coitado, cara. Não teve tempo para implementar o tchequismo. Tchequismo no grêmio. Eu quero muito tcheco no grêmio, cara. Quero muito tcheco no grêmio. Porque assim, a gente quando fala, Ju, do glorioso Mano Merezes, quando a gente fala do Filipão, quando a gente fala do Tite, nenhum desses treinadores, antes de vir para o grêmio, eram conhecidos ou reconhecidos como treinadores. Eles eram... Coense? Oi? Sabe quem é que está na Chapecoense? Rodrigo Moleto. Grande, Rodrigo. E daí, se vocês querem culpar o tcheco? Quem mais? Deixa eu ver se tem mais algum conhecido. Não, acho que não tem. O Bochecha. Meu Deus, sabe? Ah, o Foguinho, se não me engano, é ex-Palmeiras. O Marloni também chegou a jogar no Corinthians um tempo. Matheus Cavicchioli, o goleiro. É o goleiro que foi campeão do Gauchão 2017, pelo... Perotti. É, o atacante. O Perotti também. Giovani Augusto é conhecido. Ah, eles são esses. Tem um JP Galvão deles também. Tem. Tem um JP Galvão deles também. É, aí a culpa é do tcheco, né? Não sei, né? Não vi o tcheco treinar, não posso opinião. Eu gosto do tcheco. Mas aqui, ó. O Lucas Alves mandou assim, ó. Várias mensagens do Lucas Alves. Vai sim, confia. Tcheco durou uma semana na Chapecoense. Durou duas. O pessoal do Chapecoense ficou apavorado com ele. Não sabia treinar. Mas o Renato também não sabe. Então tá tudo bem, né? Bom de resenha. Isso é verdade. O tcheco é bom de resenha. Tcheco teve no Caxias. Foi mal. Ele perdeu a oportunidade de crescer. Não tá nem perto de pronto. Cara, eu acho que essa discussão... Assim, eu não vou discordar de titar. Eu não sei se ele tá pronto pra treinar o Grêmio. Não sei mesmo. Não sei mesmo.